Deixa eu falar uma coisa pra vocês, o ser humano é um bicho muito engraçado, né? Pede pra passar vergonha. Fala, meu povo! Beleza? Meu nome é Bianca Arthur e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, pessoal, estava-me eu respondendo o comentário de vocês nos vídeos postados já há um tempinho, né? Que eu subi um bocadinho, mas já estou aqui. E eu me deparei com um cidadão comentando nos meus vídeos. Gente, falaram que gay e homossexual não forma família. Será mesmo que o gay não forma família? Eu vou falar pra você, homofóbico, como que o homossexual ele forma família? O homossexual forma família? A mãe ou o pai bota a criança no mundo e some. O homossexual ele forma família quando a mãe simplesmente bota o filho no mundo e põe nas costas da avó. O homossexual ele forma família quando os héteros têm o filho e sofrem maus tratos, passa fome, joga no orfanato e lá eles adotam. O homossexual ele forma família quando ele adotam uma criança, quando ele trata uma criança com carinho e amor, que nem um hétero foi capaz de fazer. O homossexual ele forma família quando você, bonitão, engravidou a bonitinha e sumiu no mundo. O homossexual ele forma família quando você não deixa sua pensão em dia. Vocês podem ter certeza que eles não pagam atenção, que eles não são o pai presente, porque é muito fácil a gente julgar a vida de outra pessoa. Mas eu vou pensar agora por outro lado, né? Já que o homossexual ele não pode formar família. E a mãe que é infértil, ela precisa adotar. E é o filho dela, ela formou a família dela. Então não é porque um casal de gay não tá gerando essa criança na barriga, que ele não pode chamar de filho. Que ele não tá formando a família dele. O homossexual ele forma uma família sim. Seja gay, seja lésbica, seja trans. Porque tem muita mulher e homem também, tá? Que é estéreo, faz disseminação, faz o que for e não consegue. Gente, tem tanta criança pra ser adotada. Sabe por quê? Porque pais irresponsáveis vão lá, botam o filho no mundo, deixa a Deus dará. Não dá os devidos cuidados. Eu não tô falando pra vocês que eu sou uma mãe excelente, não. Nossa, a melhor mãe do mundo. Não, mas eu não deixo faltar nada pros meus filhos, tá? Eu corro atrás pra caramba, trabalhando em salão de beleza até duas horas da manhã, tá? Pra não faltar nada pros meus filhos. E o meu relacionamento é com uma mulher. E eu formei a minha família. Um outro exemplo de família. Ó, alguém fez uma maldade com essa coisinha aqui? Tirou a patinha dele? Calma, mamãe. Tirou a patinha dele? Aqui? Eu adotei. Eu formei uma família. Infelizmente, hoje em dia, é... A gente vê muitos casos de pessoas que têm a mente muito pequena e ficam julgando o próximo por fazer bem a alguém. Então, a gente tem que parar de tomar conta da vida das outras pessoas e prestar atenção na nossa vida. Tá? Porque o homossexual, ele forma sim a família. Tá? A trans, a mulher trans, ela é mãe sim. Se ela quiser adotar uma criança, se ela quiser, ela é mãe sim. E não vai ser você com a sua boca preconceituosa que vai mudar alguma coisa. Tem muitas mães também, que não são todas, que arrumam um filho e jogam nas costas da avó, dá pros outros, como a gente vê muito por aí, joga no rio e daí pra pior, né? Será que é melhor, gente, um casal homoafetivo adotar uma criança e dar tudo que a criança precisa? Ou é melhor a mãe jogar na lixeira pra não ser adotado por tipos de pessoa assim? Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos ter um senso. Tem muitas mães por aí que às vezes vão dar luz em seus bebês e acabam falecendo por algum tipo. Então, a criança fica lá. Às vezes a avó não pode ficar, o pai some. Então, a única alternativa que tem é orfanato. E no orfanato, lógico, tem muitos casais héteros, férteis, que adotam suas crianças pra poder formar a família deles. E assim também os homossexuais têm o mesmo direito. Os homossexuais, eles formam família quando a mãe sozinha não pode criar o filho, porque o pai sumiu no mundo, só soube fazer. E ela tem que doar o filho dela pra um abrigo e os homossexuais adotam. Então, os homossexuais, eles formam famílias assim, famílias aquelas que às vezes seja melhor do que a sua e outro lado. Uma família muito mais feliz do que a sua, que tá aí julgando. E eu não desejo pra vocês que têm preconceito com homossexuais, que tenham filhos homossexuais, igual que eu escuto muito por aí. Porque nenhum homossexual, nenhum humano, merece estar do lado de pessoas como vocês. Nenhuma pessoa, nenhum homossexual, merece estar ao lado e ter como pai ou mãe pessoas homofóbicas, preconceituosas, sem amor ao próximo. Tá? Então, assim, é o que eu tinha pra falar. Vocês dormem com essa. Quer denunciar meu vídeo? Denuncie? Gostou? Tá gostado? Não gostou? Não vou nem aí. Tá? Então é isso que eu tinha pra falar. Gay, lésbica, trans, o que for. Forma, família, sim. Tá? E é isso que eu tinha pra falar, pessoal. Pra você que assistiu o vídeo até aqui e gostou, deixa seu like. Pra você que não gostou, obrigado pela visualização. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.